Você tem a oportunidade de trabalhar por menos tempo e garantir a mesma qualidade com o selador acrílico roupa-tempo da Luxe Color. Ele é um produto multifuncional, além de uniformizar a absorção da superfície, promove maior rendimento da tinta, o que significa que com menos tinta você pinta muito mais. Com suave perfume, ele promove maior conforto e bem-estar do início ao fim da sua utilização. Além disso, ele condiciona bloqueando a ação da alfalinidade que é composta pelo rebus. Em vez de você esperar 28 dias para a sua cura, com o pop-a-tempo da Luxe Color, você pode utilizar com 7 dias. É isso mesmo, você economiza 21 dias e ainda garante uma superfície perfeita para utilizar a tinta que desejar. Indicado para alvenaria, reboco novo, concreto novo, cerâmicas porosas e fibrocimento. Para sua aplicação, é recomendado o uso de rolo de lã, de pelo baixo, trincha ou pincel. Sua secagem é de uma hora ao toque, 4 horas entre demãos e 4 horas finais depois da última demão. Para sua diluição, é necessário seguir as orientações da embalagem e misturar até sua completa homogeneização. Para garantir um excelente acabamento, é recomendado que seja feita de uma a duas demãos. Seu rendimento é de até 35 metros quadrados no galão de 3,6 litros e até 175 metros quadrados na lata de 18 litros. Para máxima eficiência e segurança no acabamento, poupa tempo da Luxe Color. Música Música